Como vocês sabem, eu tô aqui no meu pós-operatório, não posso sair de casa, mas o ciricutico de fazer comprinhas no mercado bateu e eu aproveitei para testar o supermercado mais barato da Holanda. Stella, amiga, desculpa, você me fez prometer que eu não ia compartilhar a dica, com medo dos preços aumentarem, mas foi impossível. Mas assim, a gente aqui vai manter segredo, confia. Enfim, Butler, provavelmente não é assim que se fala, mas é um supermercado online, você pode baixar o aplicativo ou fazer a compra no próprio site e os preços são assim, surreais, surreais, é bizarro. A caixa acabou de chegar, eu comprei há dois dias atrás e tinha lá o calendário para o delivery para dois dias na frente, então assim, muito rápido, muito rápido mesmo. E eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre esse site, porque lá você precisa ficar de olho. Tem produtos que estão fora da validade e aí o desconto é surreal, geral, mas eu não comprei nenhum produto fora da validade e tudo é bem especificado, tá? Tem a data de validade do que está fora da validade e do que está perto de vencer. Então tem produtos que vão vencer no mesmo mês, daqui a um mês, daqui a dois meses e aí obviamente o desconto é ainda maior. Eu comprei vários produtos que a data de vencimento é, sei lá, entre mês que vem até outubro e o preço foi surreal, mas além disso também tem produtos que a data de validade é para o ano que vem, enfim, normal como qualquer outro supermercado. Mas eu acho que o diferencial deles é esse realmente. Eles parecem muito atacadão, vocês também vão reparar no site que vários produtos vêm uma quantidade muito grande e também tem essa questão dos produtos próximo ou vencidos, próximos da data ou vencidos. Então é só ficar de olho realmente, tá? Porque é tudo muito especificado e eu quis comprar, fazer o teste antes de realmente compartilhar essa dica com vocês, principalmente para quem mora aqui na Holanda. o preço das coisas está muito alto, muito alto mesmo. Aumentou bastante, eu sei que isso pesa muito no orçamento, principalmente de famílias maiores, né, com filhos, enfim. Então é uma dica bacana. A caixa acabou de chegar, como eu falei para vocês, eu vou esperar o Marcelo ter um tempinho ali no trabalho dele para ele poder abrir a caixa para mim, já que eu não consigo, né? E aí eu vou mostrar tudo que eu comprei, falar os valores e eu vou deixar também certinho o site aqui embaixo no bloco de informações, caso você tenha interesse de conhecer, de fazer uma compra também, mas tô empolgada. Foi legal vasculhar o site assim, ah, eu vou adorar fazer compras e eu vou adorar no mercado. Gente, eu acho que eu dei uma leve exagerada nas compras. Olha o tamanho dessas caixas comparado à minha mão. Duas caixas enormes. Você consegue ir, tá? Não. O Marcelo já tá abrindo aqui para mim. Gente, olha a lapa do grampo que veio prender na caixa, Jesus amado. Aí tem a dos frios, que eu já vou tirar tudo para mostrar certinho e também falar preço para vocês. E tem a outra caixa que é das outras coisas. Pode ler. Se tem os frios, tem os quentes, né? E o mercado, ele também tem produto de limpeza, tem fruta, legumes. Enfim, é um mercado normal. E, ó, como dá para ver, realmente foi muita coisa que a gente comprou. Agora eu vou organizar aqui para gravar para vocês certinho e mostrar com detalhe. E como eu falei, as coisas vêm em quantidade. Então, por exemplo, ó, eu abri aqui a lista de tudo que eu comprei e os pacotes ou são duplos, então vem duas coisas, dois itens, ou quando é quilo, é normalmente um quilo. Então, ó, eu comprei esse moti com sorvete de limão e franguesa para provar. E aí são duas embalagens que vêm e foi dois euros. As duas embalagens. Esse leite de coco, tipo barista, que ele é um pouco mais grossinho para você colocar em café, enfim. Esse foi um só, um litro, R$0,99. Duas postas de atum por R$1,50. Trinta ovos médios por R$7,99. E veio bem embaladinho. Aqui tem um quilo de tangerina. Nossa, como tá bonita. Bem bonita, eu adoro tangerina. Foi R$2,99. Eu comprei um pacote de rúcula, 125 gramas, que foi R$1,49. E eu comprei esse mix de salada, que vem rúcula, alguns tipos de alface, por R$1,89. Cebolinha. Um maço de cebolinha, por R$1,75. Menta. Nossa, eu amo chá de menta da folha mesmo, sabe? R$1,19. Meio quilo de edamame, por R$1,99. É muito barato. 100 gramas de presunto cru, naquele presunto italiano, Por R$2,49. Duas embalagens de pastrame, por R$2,99. As duas embalagens. Costalinha barbecue. Isso aqui, eu fiquei chocada. Isso aqui são asinhas de frango barbecue. Eu acho que tem coxinha aqui também. Um quilo, tá gente? Um quilo. Por R$2,99. Um quilo. Isso é muito chocante. Aí eu peguei peito de frango também. R$2,99. É... Calma, deixa eu ver o preço direito. R$3,99. Eu achei que o preço tá melhor do que o do mercado que tem perto da minha casa. Por isso que eu comprei. Mas às vezes você encontra em outros lugares com preço melhor, tá? Esse eu não achei. O supra sumo do valor. Mas isso aqui é chocante. Isso aqui também é chocante. Isso são mini croissants com molho de... Molho não. É recheio de creme de avelã. Estilo Nutella. É um quilo de mini croissants, gente. É muito mini croissants. Então assim, uma excelente opção. Se você vai receber gente em casa. Ou se você gosta de comer pela manhã. Você tendo o seu congelador. E ir fazendo. Enfim. Um quilo. Por R$4,99. Aí, ainda da parte de frios, eu comprei três sorvetes. Esses sorvetes, a data de validade era pra vencer daqui a um mês, um mês e meio. E aí o desconto tava surreal. Esse aqui do Magnum Cookies and Cream tava R$2,99. Esse aqui Magnum de amêndoas, R$2,50. E esse aqui da marca Spark, que é um outro mercado, de baunilha com caramelo e nós pecãs, também tava R$2,50. Esse Kinder Cards foi R$1,50. Dois pacotinhos dessa bolachinha sabor queijo, que inclusive eu provei com vocês lá no Instagram. E ela é muito gostosa. Então, dois pacotinhos foi R$2,99. Comprei também essa outra bolachinha, que também veio dois pacotinhos. Que é uma bolachinha simples. E um lado vem chocolate. Por R$2,50 os dois pacotinhos. Mais moti e também vieram duas embalagens. Esse aqui é um moti de chá verde. Com pasta de feijão azuque. Produto oriental. Gosto muito. Essa marca eu ainda não provei. Mas eu adoro moti, adoro chá verde. Foi R$2,50 as duas embalagens. Foi muito barato. Aí, ainda de biscoitinho, eu peguei pra provar esses cookies de chocolate. Também vieram dois pacotes por R$1,75. E da mesma marca, eles tinham essa outra versão, também de cookies com chocolate. Também dois pacotinhos por R$1,75. Essa bolachinha aqui também me deixou com água na boca. É uma bolachinha francesa amanteigada. Bolachinha amanteigada. Também vieram dois pacotinhos por R$2,00. Então, foi R$1,00 cada um. Eu amo essa marca de biscoitinho salgado. De verdade, ela é muito boa. Fica aí a dica pra vocês. E aí, quatro pacotes desse aqui. Que é um sabor que eu ainda não tinha provado. Que é sour cream com cebolinha. Ficou R$2,99. Quatro pacotinhos. Quatro pacotinhos de atum. Quatro latinhas de atum. Por R$4,99. Preço ótimo também. E essa marca é muito boa. Como dá pra perceber, eu gosto muito de comida oriental. Então, eu pedi esse Udon. Que é um macarrão oriental, mais grossinho. Três pacotes por R$1,99. Isso é muito barato. Aí, agora vem a dica pra quem mora fora e quer fazer pão de queijo. Aqui, dificilmente, você vai encontrar polvilho doce, polvilho azedo. O que a gente usa é essa farinha. Tapioca starch. É esse nome mesmo. Que você precisa ficar de olho. E aí, nesse mercado tem. Normalmente, a gente encontra em mercado oriental. Ou em mercado turco. Mas aqui tem. 400 gramas. Foi R$1,49. Esse suco, ele também tá pra vencer daqui a dois ou três meses. E ele é muito gostoso. Esse em específico de kiwi e maçã. E ele é bem caro. Ele custa na faixa de uns 4 euros cada um. Nesse mercado, ele tava dois pacotes. Dois litros, né? Duas caixinhas. Por R$2,50. De material de limpeza, eu só comprei um item. Que é esse amaciante. Que foi R$2,69. Não, na verdade, eu comprei dois itens. Esse amaciante, que foi R$2,69. E esses papeizinhos. Pra eliminar mancha de roupa branca. Vem 16 papeizinhos em cada embalagem. Vieram duas embalagens. E foi 2 euros. Dando 1 euro cada um. E essas foram as compras. Bastante coisa. E o preço final. Deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho. O preço final foi R$89,85. Pra tudo isso. E aí, em cima desse valor, tiveram duas taxas. A taxa de serviço. Que foi R$2,95. E teve taxa de entrega. Que foi mais R$2,95. Dando um total de R$95,75. Pra essa compra. Que, como dá pra ver, tem bastante coisa. Tem bastante carne. Tem muitos snacks. Muita bolachinha. Ovo. Salada. Suco. Gente, sorvete. Leite. Muita, muita, muita coisa. Eu fiquei impressionada pelo preço. E no site. E no site. Por exemplo. Aqui eu falei pra vocês. Que parece um mini atacadão. Aqui eles vendem caixas. Dessas miniaturas da Heinz. Manoese. Ketchup. Mostarda. Vem 80 potinhos. De 33 ml cada um. Por R$14,99. No site. Quando você finaliza o seu pedido. Você vai colocar a data que você quer de entrega. O horário que você quer que entregue. Quando eu tava fazendo tudo isso. Eu falava que o frete seria grátis. Mas quando eu coloquei o meu endereço. Foi cobrado. Acredito que por conta da distância mesmo. Da onde eu moro. Do local que sai os produtos. Mas ainda assim. O frete foi R$2,95. E eu achei o preço muito bom. Num geral. Se eu tivesse comprado tudo isso. Em um supermercado normal. Teria saído aí. Sei lá. Uns 200 euros. Ou quase isso. Porque realmente. Os descontos. Principalmente em alguns itens de carne. Foram chocantes. Essas asinhas. Eu fiquei enlouquecida. Com o valor. De verdade. Então me conta aqui nos comentários. Se você gostou da dica. Eu vou deixar o site aqui embaixo. Também no bloco de informações. E se você gosta desse tipo de vídeo. Mais espontâneo. Mostrando dicas reais. De quem mora aqui. Enfim. Comenta aqui o que você achou. E é isso. Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo.